Música Muito mais que movimentar a economia local, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, tem uma dimensão social. No município de Itati, no litoral norte gaúcho, 100% da merenda escolar é adquirida da agricultura familiar. E a extensionista da Emater conversou com a nutricionista da prefeitura sobre como o programa está se desenvolvendo no município. Samanta, fala pra gente um pouquinho como é que é executado aqui o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Quais são as diretrizes do PNAE que a gente promova alimentação saudável, que a gente promova cultura alimentar local, que esse aluno receba um alimento de melhor qualidade e com as compras da agricultura familiar a gente consegue atingir isso. E ainda a gente consegue valorizar os agricultores. O município de Itati, ele é praticamente 100% sobrevive da agricultura familiar. Então a gente consegue também com isso valorizar a renda dos agricultores, almejar o cooperativismo. Então a gente incentiva toda uma rede da agricultura familiar através dessas compras. A gente tem também uma lei que a gente instituiu aqui no município, que 100% dos recursos do FNDE, eles são para compras da agricultura familiar. Valorizar a agricultura eu acho que é muito o objetivo dessa política pública que é o PNAE, acho que deve ser o objetivo maior. Então, em 2019, a gente na primeira semana da alimentação saudável de Itati, a gente colocou essa lei de 100% do recurso do FNDE para compras da agricultura familiar, para que a gente tivesse uma política pública municipal com essas compras. que isso não fosse uma decisão política da gestão, que isso fosse algo que ficasse e que incentivasse também outros municípios a fazer o mesmo. Porque o que a gente pensa? Que 30% só, que é a lei federal, é muito pouco. A gente pode aumentar isso, a gente pode estar valorizando mais a agricultura familiar, mais o cooperativismo. Aí a gente tem aí a nossa Comafite, que é muito importante para nós, para a nossa região também, que está aí fomentando a agricultura familiar. Então, através disso, a gente pensou nessa implantação dessa lei que a gente tem desde 2019 aqui no município. Tu podia falar um pouquinho, Samanta, assim, do cardápio, tá? Porque, assim, tu fala para nós que tu faz 100% com o recurso do FNDE. Claro que a gente sabe que tem uma contrapartida da prefeitura para aquilo que tu não consegue comprar. Mas, assim, conta para nós o que tu fez com o cardápio dessas crianças para que tu pudesse usar o mais possível dos produtos da agricultura familiar. Bom, para isso, né, Mari, o que eu fiz? Todos os dias a gente tem no cardápio frutas, verduras, açúcar mascavo, mel, melada. A gente tem alimentos que vêm da agricultura familiar. Então, todos os dias tem uma receita bem caseira, ou é um bolo de cenoura, né? Com a cenoura que vem da nossa agricultura familiar, com o açúcar mascavo que vem da nossa agricultura familiar. Então, todos os dias a gente tem no cardápio alimentos que venham da agricultura familiar. Então, para a gente estar fomentando, né, promovendo aí também alimentação saudável e já trabalhando educação alimentar e nutricional, que é tão importante para esses alunos. A gente tem também o roteiro Caminho do Alimento, que a gente faz aí em parceria com a Comafit, onde a gente vai visitar agricultores familiares para os alunos olharem como é que é feito esse plantio, né, Mari? Como é que é feito esse cultivo do alimento que chega para nós na escola? Então, para o aluno, ele está tendo esse vínculo com a agricultura familiar e já está vendo de onde que vem esse alimento. A maioria, né, Mari, são filhas de agricultores. Eu acho também aí a importância das nossas compras também, porque o aluno sabe que ele está consumindo algo que o pai plantou, o vô plantou, né, o tio, enfim, a família, né, isso é tão importante essa valorização. E aí está trabalhando também essa questão da sucessão rural, né, da gente estar aqui valorizando a importância da educação, mas a importância também desse aluno, desse jovem, estar inserido na agricultura familiar, dele permanecer no campo, dele ficar plantando aqui. Então, isso tudo também é para incentivar essa sucessão rural. E o programa também está incentivando o retorno ao campo de alguns produtores, como é o caso do produtor Sidney. Atualmente, eu trabalho no sistema orgânico, na produção de banana, produção de frutas cítricas, enfim, no sistema agroflorestal. Mas o que me levou a estar aqui nessa localidade, na propriedade, eu sendo um jovem, digamos assim, ainda de 29 anos, é a fomentação das políticas públicas, né, aqui da localidade, em que o município, ele fortaleceu bastante essa ideia e abraçou, né, essa questão do PNAE aí, de comprar 100% da alimentação escolar das propriedades das famílias locais. E isso vem fortalecendo cada vez mais os agricultores e agricultoras aqui da nossa região. Bom, Samantha, fala um pouquinho pra nós, assim, como é que foi a pandemia, né, e como é que foi o retorno às aulas em tempos de pandemia. Como é que está acontecendo aqui, como é que as crianças estão recebendo o cardápio. Dá uma fala pra nós sobre a pandemia, e quais os cuidados que tem sido feitos. Bom, Mari, assim, agora em maio, né, a gente retornou às aulas presenciais, então, em modelo híbrido, né, com todos os cuidados. Uso de máscara, distanciamento, álcool gel. Então, os alunos, eles sentam um metro e meio de distância na sala de aula um do outro, né, então, está bem reduzida a quantidade de alunos. Também, claro, os alunos optaram por estudar de maneira remota, né, então, voltou alguns alunos e outros ficaram de maneira remota. Com relação à alimentação escolar, a gente está servindo nas salas de aulas, né, que daí tem toda essa questão do cuidado com o distanciamento, então, isso facilita bastante todo esse cuidado aí, pra gente cuidar pra não ter, né, a transmissão do vírus. Também a gente teve uma capacitação, agora, início das voltas-aulas, com as merendeiras, né, passando todos os protocolos de higiene, de cuidado, de manipulação com os alimentos, tudo pra gente ter a maior segurança e cuidado com os nossos alunos, com os profissionais aqui da rede da educação, né, pra gente não ter essa transmissão do vírus aqui dentro da escola. Ah, então, Mari, hoje a gente vai fazer aqui na cozinha uma receita, que é da alimentação escolar, que é o cookies de banana com chocolate, né, um biscoitinho bem saudável que a gente faz aqui, que vai dois alimentos da agricultura familiar, o açúcar mascavo, aqui da Comafit, e a banana orgânica da Comafit. Então, a gente usa esses dois alimentos pra fazer o nosso biscoitinho aqui. Vamos começar? Então, primeiro a gente vai amassar duas bananas pratas orgânicas, tá? A gente amassa com o garfo. Aí a gente mistura um ovo. E aí vamos misturando. Mistura bem, tá? Aí depois a gente vai colocar duas xícaras de aveia, tá? Pode ser flocos finos, flocos grossos, farelo, o de sua preferência. E vamos misturando. Até a massa ficar bem homogênea. Isso, até a massa ficar bem homogênea, Mari. Aí mistura bem. Vamos colocar aí também uma colher de óleo de soja, óleo de milho, girassol, tá? E vai misturando, né? Samanta, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que que tu usa a aveia e não a farinha? Bom, porque a aveia, né, Mari, ela é um alimento que tem mais nutrientes, a gente tem mais fibras também. E já tá até comprovado que a aveia, ela auxilia na diminuição do colesterol, do colesterol total e do colesterol LDL, que é o colesterol ruim, né? Então ele é um alimento aí muito benéfico, né? Então é bem importante a gente estar colocando ele na alimentação escolar e estar incentivando as crianças a comerem esse alimento. Podia falar um pouquinho quanto as veias mexem ali? E a banana, qual é a importância da banana, né? Pra nutrição, pra saúde das crianças? Bom, a banana, né, é um alimento que, como eu comentei, né, é um alimento orgânico que a gente tem aqui, né, banana orgânica. E que a gente tem praticamente todos os dias. Às vezes é uma batida de banana, ou é um bolo de banana, ou é banana in natura, ou é banana com o açaí jussara que a gente tem aqui na região. Então a gente tá sempre colocando a banana aqui no cardápio. A banana é um alimento bem importante e ele é bem prático, né? De tá, de tá fazendo receita, de tá consumindo. Então a gente tá sempre estimulando e pra promoção de uma alimentação bem saudável é com um alimento bem rico em nutrientes, né? Vai tá favorecendo aí a questão da imunidade, né, das crianças, fortalecendo o sistema imunológico, questão das vitaminas, que é bem importante nessa fase de crescimento. Então é um alimento bem importante. Umas colheres de açúcar mascavo, então, aí no nosso biscoitinho. Normalmente chamado de cookies? Isso! Vai sempre misturando, deixando bem, mojando. Mistura bem, né? E vamos colocar também uma colher de sopa de chocolate em pó. Isso é bem opcional, né? Se tu quiser não colocar, só deixar o sabor mais da banana. Não tem problema. Bom, e aí a gente vai finalizar com uma colher de sopa de fermento químico. E aí vamos colocar esse fermento químico, né, uma colher de sopa. Mexer bem, tá? Ele tem que ficar numa consistência bem firme pra gente conseguir fazer a bolachinha, tá? O nosso cookies. E aí depois da massa bem firme, a gente vai pegar, pode ser com duas colheres, tá? Pegar e fazer na forma o formato de bolachinha. Ó, vamos colocar ali na forma, tá? E agora a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e a gente vai deixar ali por 20 minutos assando até que fique pronto o nosso biscoitinho. Bom, então aqui a gente tem o cookies pronto, né, pro consumo. Ó, que lindo que ele fica, maravilhoso. E assim ele vai ser servido para os alunos. A gente tem aqui a nossa equipe de merendeiras, né, que é quem fazem, quem coloca a mão na massa e estão aí preparando esses cardápios, colocando em execução, né? É a Sandra, a Rayane e a Iracy. Então, muito grata por essa equipe, né, que estão aí valorizando a agricultura familiar, fornecendo um cardápio, colocando o cardápio em execução para que os nossos alunos recebam uma alimentação de qualidade que está promovendo uma alimentação bem saudável para eles. Mário, vem provar o nosso cookies. Então, vamos provar o cookies, a bolachinha de banana com aveia e açúcar mascavo. Ih, gente, que maravilha! Muito bom! Parabéns, gurias, muito bom! Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com.br E se quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br Encerramos por aqui o Rio Grande Rural dessa semana. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!